A Delegacia de Polícia Civil de Assucena deflagrou nessa quinta-feira a Operação Clivos, né? Foram cumpridos oito mandatos de busca e apreensão. Os alvos estavam nos distritos de Perpétuo Socorro em São Sebastião de Braúnas, além de um alvo na zona rural na cidade de Belo Oriente e um na cidade de Patinga. A Gisele Terreira está de volta para falar sobre essa operação, inclusive sobre a pronúncia. Não sei se é Clivos mesmo, Gisele. É isso mesmo, Nico. É a Operação Clivos, que faz alusão ao nome, inclusive, na verdade, ao apelido de uma das pessoas que são alvo dessa operação da Polícia Civil. Essa operação cumpriu oito mandatos de busca e apreensão, expedidos pela Justiça, e participaram cerca de 40 policiais civis. Durante os trabalhos foram apreendidas duas armas de fogo, um revólver calibre .38 e uma espingarda cartucheira, e também um carregador de submetrelhadora, além de várias munições de diversos calibres. Um homem de 43 anos foi preso, autuado em flagrante, mas ele pagou uma fiança que foi estipulada em 20 mil reais e depois foi liberado. A operação foi realizada por causa de uma tentativa de homicídio que foi registrada no mês de maio deste ano, quando um homem de 24 anos foi atingido por disparos de armas de fogo. E os dois autores, seriam dois autores nessa ação criminosa, eles são alvo dessa investigação. E como eu disse no início, o nome dessa operação Clivus, que significa morro em latim, remete ao apelido de um dos investigados. Nico. O Ricardo Gisele possui uma informação. Viva a paz em Belo Oriente, né? A polícia segue trabalhando aí.